Na vitória contra o Atlético Goaniense, André Silva foi o responsável por alegrar a torcida no último domingo no Morambis. O atacante quebrou um jejum de seis jogos pelo São Paulo com um gol anotado. Antes, o último tento havia sido na vitória contra o Red Bull Bragantino por 2x1 pelo Brasileirão em casa. Após o duelo, ele foi titular nos empates contra Juventude e Botafogo, mas perdeu espaço na sequência. André Silva não foi reacionado na derrota para o Fortaleza e na vitória contra o Flamengo, ambas partidas pelo Brasileirão. Nos jogos contra o Goiás pela Copa do Brasil, o atacante teve poucos minutos. De ânimo renovado com o gol, o jogador de 27 anos está em busca de recuperar os seus minutos. A titularidade é um sonho distante devido à grande fase de Caleri, mas entrar no decorrer dos jogos ou começar entre os 11 iniciais eventualmente é possível, ainda mais com a maratona de jogos. Com André Silva, o São Paulo encara o nacional pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A bola vai rolar nesta quinta-feira no Grand Parque Central. O São Paulo oficializou o lançamento de sua nova terceira camisa. Produzida pela New Balance Uniforme faz homenagem à torcida tricolor. A camisa é totalmente preta e ganhou manchas vermelhas que causa um efeito visual que lembra a fumaça vermelha utilizada pela torcida de São Paulo na recepção do ônibus no Morumbis. Iniciada no último domingo, pouco antes do jogo contra o Atlético Goianiense, a campanha da camisa que conduz contou com jogadores como Lucas Moura, Rafinha, Ferreirinha e Rodrigo Nestor como jogadores que serviram de modelos nas fotos. Além das cores, a camisa tem outras referências à torcida. A parte frontal do uniforme estampa um selo com a frase O Mais Querido, enquanto a inscrição torcida que conduz é destacada nas costas. Outro detalhe é a frase Sentimento que Jamais Acabará escrita na parte interna do Escudo de São Paulo e que também está presente nos uniformes 1 e 2 lançados em janeiro. O uniforme comandativo de São Paulo já está à venda no e-commerce da New Balance e no da Ação Story. A camisa masculina terá os preços de R$ 430 versão jogador e R$ 300 versão torcedor. Já os modelos femininos serão vendidos a R$ 270 e o juvenil a R$ 250. A negociação envolvendo a possível contratação de Thiago Mendes pelo São Paulo é certamente uma das maiores novelas da atual janela de transferências e, ao que parece, ela não deve ter um final feliz. Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, concedeu entrevista ao De Primeira do UOL e deu detalhes do que separa o jogador do clube e se mostrou pessimista para um acordo em breve ao dizer que o Alraian já recusou duas ofertas do São Paulo. Fizemos uma oferta e ela foi recusada. A gente melhorou um pouco, mas também não foi aceita. Não temos mais como colocar um valor superior a esse. O valor que será pago ao Thiago, caso ele venha para cá, as coisas estão razoavelmente ajustadas. Não teremos grandes problemas, mas ele tem contrato, temos que respeitar. A nossa oferta foi feita ao time, agora estamos aguardando. Se tivermos a possibilidade de contratá-lo, nós queremos. Ele é alguém que vai agregar ao nosso time, mas a nossa oferta está lá e vamos aguardar até o fim da temporada. O clube do Oriente Médio pede 6 milhões de euros, 36,39 milhões para liberar Thiago Mendes, valor que o São Paulo considera muito alto, principalmente pelo fato de ele ter contrato apenas até maio do ano que vem.